E bastou apenas 1 minuto e 10 segundos nos 100 metros peito da Copa Nordeste de natação para o Piauí voltar a estar presente na Copa Pacífica. Foi assim com essa marca impressionante que Joab Carvalho, de apenas 15 anos, conquistou sua primeira participação em uma competição internacional. Fizemos a estratégia para que ele possa estar baixando o seu tempo na prova de 100 metros e consegui a sua vaga, e foi o que aconteceu. Ele tinha a melhor marca dele, era 1 minuto e 12, e lá em Maceió, na Copa Nordeste, ele fez 1 minuto e 10, baixando 2 segundos e sendo campeão da prova. Então já foi um resultado positivo. Mas dentro disso, a gente ainda conseguiu perceber pontos que podem ser melhorados, que é o final de prova dele. No final de prova dele, as passiais, foi a mais alta. Ou seja, a gente conseguindo deixar ele mais resistente no final da prova, a gente tem muitas boas chances de ele baixar ainda mais esse tempo já na Copa Pacífica, que é o interessante para ele. E integrando agora a seleção brasileira, o atleta intensifica o trabalho direcionado dentro e fora d'água. Tudo para repetir o bom desempenho conquistado na competição regional, em que garantiu quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Foi bom o resultado, ganhei as minhas principais palavras, que é o 50 peitos e o 100 peito. Me classiquei para a Copa Pacífico, que vai ser no Peru, no período de 10 a 16 de junho. Gostei do resultado e agora a mente em foco para a Copa Pacífica e fui para o brasileiro. O resultado era o que você esperava, traz o que você queria? É, podia ser melhor, a piscina não estava muito bem, a água estava turva e muitos atletas não gostaram, mas é assim, se motivando para as outras competições. E com essa marca de ouro e a melhor de todo o país disputada em piscinas de 25 metros, tanto o treinador quanto o atleta focam agora nos treinos de resistência. De ouro, claro, nas finais de provas, tudo para surpreender em Lima no próximo mês. A responsabilidade é grande, não vou deixar meus adversários pegarem esse lugar, de estar entre os melhores do Brasil, mas com certeza eles também estão treinando forte para tentar pegar esses melhores lugares, mas eu também estou treinando forte e pretendo superá-los. Tendo um atleta do Piauí representando o Brasil nesse selecionado Norte-Nordeste, nos deixa muito motivados a continuar o trabalho, ou seja, esse pode ser um primeiro pontapé para que ele continue na modalidade, assim, nas idades maiores, aos 20, 21 anos, para que ele possa chegar na seleção principal, que esse é o nosso objetivo.